E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trarei aqui pra vocês como seria um Viltrumita no Omnitrix. E dessa vez, voltamos aqui com a participação especial do Gabriel Cunha. Salve rapaziada, vocês também, porque eu tô 10. Aqui é o Gabriel, pra quem não sabe, eu tenho um canal aqui no YouTube. Já gravei, inclusive, com o Daniel, um vídeo bombou, um vídeo de tudo que o Omnitrix pode fazer. E eu gravei outro também, porque o Omniverse é tão subestimado assim. Se vocês quiserem, é só ir lá ver, deixar um like e tal. E quem quiser se inscrever no canal também, tem uns 3 anos que eu não posto vídeo. Mas se vocês quiserem ir lá, queria dizer que é uma honra estar dividindo o mesmo espaço que o Daniel Leite. É uma inspiração pra mim, dividir o mesmo ar que ele, o mesmo vídeo que ele. É uma honra, mas vamos lá. Ah, se você ainda não deixou o like aqui, ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve e bora pro vídeo. Como seria um Viltrumita no Omnitrix? Os Viltrumitas são uma raça de guerreiros e conquistadores planetários do planeta Viltrum. É interessante que eles tenham uma premissa parecida com os Saiyajins de conquistar vários planetas. Só que o Omniman, por exemplo, ele foi mais baseado no Superman. E olha, eu vou interromper aqui, porque esse vídeo tá cheio de spoilers. Seja pra passar informações e... enfim. Se você ainda não assistiu Invencível, eu recomendo que você vá lá e assista antes, pra depois ver esse vídeo. Mas se você não quiser também, se tiver nem aí, pode assistir aqui. Só que depois não vem reclamar, não vem comentar aqui, o recado tá dado, viu? Pra saber como um Viltrumita seria, vamos pegar até então o Viltrumita mais forte que apareceu na série. Lógico, o Trag. Ele foi treinado em todas as formas de combate e criado pra ser o Viltrumita mais forte. Mas vamos usar o Omniman Invencível de base. Então tá, vamos supor que o Benji Omniverse com o Omnitrix definitivo fosse escanear o Omniman. O que aconteceria? Bem, o Omnitrix iria criar uma versão própria do DNA do Viltrumita. Igual o que aconteceu com o Cocorocoide. Não é Cocoroide, Rian Samuel. Ele não é uma cópia do Lian. Ele é uma versão própria, que foi pegar a vibe da espécie do Lian só. E tem várias coisinhas ali pra fazer o ápice da espécie ficar muito mais louco. E aconteceu também com o Bullfrague, né? Ele foi colocado no Omnitrix, só que a gente vê que ele é mais forte do que o físico ideal dos Incursianos. Aqueles todos que a gente viu na série. O Bullfrague é bem diferente. Ele é o ápice. Então logo, um Viltrumita escaneado pelo Omnitrix definitivo seria diferente. Seria a sua própria versão como essa daí. Quem fez essa versão foi o G. Galerion. Corram lá no Twitter pra ver mais artes como essa. Bem, esse Viltrumita aí respeita bem o que o Omnitrix de Omniverse faria. Ele é como se fosse um literal Ben como o Viltrumita. A cor do cabelo é a mesma, até o rosto é parecido. Só que tem a base dele não ser full-blown. Clica no izinho aí pra ver mais bem o que é isso, pra entender melhor. Ele poderia ter essas semelhanças aí por causa do 1% de DNA do Ben. Mas peraí, um Viltrumita pode ter genes de outra espécie? Bem, veremos isso daqui a pouquinho. Calma. Antes vamos falar do que aconteceria se o Ben com o Super Omnitrix escaneasse o Omniman. E a resposta é bastante simples. Cópia genética. Sim. O Xamalim, por exemplo, é uma cópia genética do Prisioneiro 775. E o Ameaça Aquática, NRG, Armato, Amfíbio, Tartagira. São todas cópias genéticas também dos aliens fugitivos do Agregor. Os aliens de Andrômeda em si são todos cópias. Logo, se o Ben escaneasse com o Super Omnitrix, ele iria se transformar numa cópia igualzinha do Omniman, idêntico. Com o mesmo padrão de roupa, com tudo igual. Tendo em base que o Prisioneiro 705 também usa um capacete e o Super Omnitrix escaneou isso também, pra pano Xamalim. Isso seria muito cômico, porque ele ficaria igualzinho. E outra coisa também é que ele seria uma cópia genética e ele seria o Omniman. Afinal, Omni. Entendeu? Seria muito louco isso. Será que o Ben ia chamar ele de Omni-Ben? Ou Omnitrix-Man, por exemplo? Bem, vamos continuar aqui. A cópia genética do Omniman do Omnitrix seria muito poderosa, até porque além de ser uma cópia genética, ele seria uma optimização do Omnitrix, deixando muito badass. E vale lembrar que o Super Omnitrix ainda tem a função de saber o que o alien faz só se transformando nele. As informações vão tudo pro cérebro dele e é por isso que ele coloca o nome perfeito pro alien. Já na primeira vez que ele se transforma nele. Pois ele já tinha uma noção do que ele fazia. Tipo, quando ele se transformou no diabrete. No original é Jerry Rigg. Que significa gambiarra, literalmente. Ou seja, o Ben deu um nome certinho, um nome perfeito que ele poderia ter dado no momento. Por causa disso, ele já sabia meio que o que ele fazia, tá ligado? Então imagina já saber tudo que o Omniman faz. Mano, isso ia dar muito bom. O Omniman foi poderoso o suficiente pra destruir toda a armada de um planeta dos aliens lá, logo no começo da série. E além disso, ele foi forte o suficiente pra destruir milhares de humanos. Matar vários seres humanos. Porque ele tava querendo mostrar os planos dele pro Mark. E ele queria mostrar o quanto a raça dele era superior aos humanos. E por isso, ele faz uma destruição imensa. Consegue matar vários em poucos segundos, assim. Sem dúvidas, isso seria uma transformação incrível. Antes de responder o negócio lá de o Viltromita, ele poder ter ou não gênero de outra espécie. Por isso, ter 1% do DNA do Ben. Vamos saber de todos os poderes e fraquezas que um Viltromita tem. Consequentemente, a transformação do Ben também. Mesmo sendo cópia genética pelo Super Omnitrix ou versão criada pelo Definitivo, eles teriam esses poderes. A diferença é a proporção. Tendo em base o ápice, é provável que a versão criada pelo Omnitrix, esse do G Galerion, seria muito poderosa. Provável que até mesmo que o Omniman. Já a versão do Super Omnitrix, mesmo optimizado, ainda é uma cópia genética. E a versão do Omnitrix Man teria a mesma extensão que o Omniman possui, só que um pouco melhor. Poderes e Habilidades Fisiologia Viltromita Força Sobre Humana A força de um Viltromita é muito maior do que a dos humanos. O limite superior é desconhecido porque alguns Viltromita são mais fortes do que outros. Velocidade Sobre Humana Os Viltromitas são capazes de se mover a velocidades muito mais rápidas do que a dos humanos. Vigor Sobre Humano Os Viltromitas geram menos toxinas de fadiga do que os humanos, permitindo que lutem e se movam por longos períodos de tempo, sem entrar em colapso por exaustão. Resistência Sobre Humana Eles também têm uma resistência além das capacidades humanas e sobrevivem a estripação, lava e explosões de bomba sem dano físico permanente. Voo Devido a um complexo sistema de equilíbrio localizado em seus ouvidos internos, Os Viltromitas têm a capacidade de voar Viagem Interestelar Os Viltromitas podem sobreviver no espaço sideral sem ajuda Capacidade Pulmonar Aprimorada Os Viltromitas podem prender a respiração por até duas semanas sem respirar Invulnerabilidade A pele do Viltromita é muito mais difícil de perfurar do que a pele humana. Somente seres de força semelhante podem prejudicar os Viltromitas Fator de Cura Aprimorado Os Viltromitas podem curar de ferimentos que normalmente matariam seres humanos Envelhecimento Desacelerado Os Viltromitas têm o potencial de viver por milhares de anos e ainda estão em seu apogeu físico Fraquezas de um Viltromita Orelhas Vulneráveis Quando o equilíbrio de um Viltromita em suas orelhas é perturbado, principalmente pela frequência, pode causar dor extrema e pode até mesmo matá-los, dependendo de quão forte a frequência é determinada dor do ataque. Rapaz, mais um que seria fraco ao som se fosse a linha do bem Que né, o eco-eco, ele pode frequenciar o som para danificar também o Tadene Então provavelmente... Vai cair perante uma parede de som Mas beleza, eu separei aqui um dos poderes mais interessantes de um Viltromita Para explicar a parada lá Que esse poder é a dominação genética Os genes de um Viltromita substituirão as características de outras raças em termos de aparência física e poderes Como por exemplo, o irmão do Invencível, o Oliver, a sua mãe Andressa é uma Frazan, uma espécie de inseto humanoide E ele é idêntico a um Viltromita mesmo Todavia, quando ele nasceu, a pele dele era roxa Já que a sua espécie mãe não é tão compatível com os Viltromitas quanto os humanos Isso prova que mesmo por pouco, ainda existem os genes da espécie mãe dele Assim como o Mark, que também possui genes da sua mãe Mas o que acontece aqui é que os genes Viltromita, eles banem características fracas da sua espécie O Invencível ainda é um híbrido Todavia, os seus genes Viltromitas tiram qualquer fraqueza humana e afins Como dito, os genes Viltromitas sobrepõem a aparência física e poderes Deixando-os como Viltromitas Mas no interior ainda tem ambos genes Mesmo que o gene não Viltromita seja pouco O interessante disso tudo é que o Invencível, então, tecnicamente Poderia ser escaneado pelo Super Omnitrix como cópia genética Afinal, ele é um híbrido Mas ainda tem muito mais de Viltromita do que humano E seria provável que o Super Omnitrix limparia a parte humana dele Para colocar a fração humana do bem Mesmo assim, seria uma cópia genética de Invencível Isso é possível de escanear um híbrido para pegar apenas uma espécie Logo, seria possível uma cópia genética do Invencível também Mas se o Invencível fosse escaneado pelo Omnitrix definitivo Ia dar o Viltromita do Galério Do mesmo jeito, só que uma versão própria, né? Então, é isso, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí, né? Comentar se você gostou do Viltromita no Omnitrix Comentar aí qual a próxima espécie E de outras mídias se você queria que tivesse no Omnitrix para eu fazer Veja aqui, agradecer a participação do Gabriel Cui É muito top, viu? Se inscreva no canal dele Cara, queria dizer que foi uma honra ter participado Eu estou muito feliz de ter participado desse vídeo aqui E é sempre bom estar falando dessas coisas assim De hipóteses, como seria alguma coisa assim na série É muito legal Queria agradecer ao Daniel por ter me deixado participar desse vídeo aqui E queria agradecer você também que assistiu até o final Se você ainda não deixou o like Deixa o like aqui Se inscreve Comenta aqui se você gostou do vídeo ou não Agradeço demais você que está aí do outro lado Que assistiu até o final Até a próxima e fui! É isso, deixa aquele like Se inscreve no canal Se possível, seja membro Ativa o sininho Falou e tchau!